Pessoal, vocês pediram e hoje eu vou fazer o teste de velocidade dessa moto aqui, a SHI-175 da Hill Young. Essa moto tem um motor de 6 marchas, ela tem um painel com conta giro, com indicador de marcha, é uma moto bem completinha, eu fiz vários vídeos falando dela, então vocês procuram aí no canal que vocês vão ver mais detalhes, beleza? Hoje o foco vai ser na velocidade dessa moto, será que é mais forte que a Broiz, que a Crosse? XRS-190? Então vamos ver, né? Se você gostou desse conteúdo, já deixa o like, se inscreve quem não é inscrito e quem puder me ajudar com alguma quantia, com alguma quantia, eu vou colocar aí meu Pix, certo? Porque aí fortalece o canal e vai me ajudar sempre a estar fazendo conteúdos como esse, né? Então qualquer quantia aí, imagine só, eu podendo comprar uma moto dessa para avaliar, ou outro modelo, né? Então qualquer quantia aí, dependendo das visualizações, você que assiste o vídeo que gosta, pode ser até centavos, multiplicando pode dar uma quantia até boa, né? Beleza? Então vamos embora, né? Vamos dar uma esticadinha, eu acho que eu não vou nem cortar giro, por quê? Porque é reforçar o motor, né? Apesar de estar um pouco amaciado já, já está com mil quilômetros essa moto, beleza? Estou gravando aqui o painel, porque esse painel, ele tem pouca visibilidade, eu ainda não consegui encontrar onde aumenta o brilho desse painel, Então coloquei aqui o celular para filmar, para poder mostrar a velocidade, beleza? Disseram que tem, eu só consegui aqui mudar de milhas para quilômetro, isso tem Então vamos lá, né? Escolhi uma via aqui, um pouco movimentada Vamos lá, primeira marcha É uma moto bastante forte Ó É forte, viu? Ó Caramba Já está na sexta, não, quinta Quinta já deu um perto de 110 km por hora, né? Vamos para a sexta agora e esticar, né? Só reta Agora Agora Vai pegar uma ladeirinha Ó E vai-se embora 120 122 124 126 E tem fôlego, viu? Ó 127 Agora já é a ladeira, né? Agora vai perder um pouco de velocidade Vamos lá, vamos testar agora, hein? Na ladeira 130 131 135 Eita, a bicha é a andadeira, viu? 132 135 136 136 Viu, pessoal? Top speed que eu consegui nessa moto Eu não sei se está maciada, né? Não sei se está boa o suficiente para dar esse top speed Mas foi isso que eu consegui, beleza? Gostou? Já deixa o like Se inscreve no canal E tamo junto, né? Até o próximo vídeo Falou Fui 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 Fui